São pra amar Uma miragem de amor Que confundiu meu olhar Me iludiu por prazer Querendo me ver chorar Deserto, sede e calor Dentro do meu coração Destino de um sofredor Caminho sem direção Vou onde o vento levar Eu me perdi na ilusão Mas consegui me encontrar De onde veio essa luz Que conseguiu apagar Essa miragem de amor Amor que me fez sonhar Nesse deserto É certo que eu vou encontrar Alguém por perto Sem medo de se apaixonar Um verdadeiro amor Querendo entregar Seu coração pra quem Tem coração pra amar Nesse deserto